Olá, querido estudante, querido internauta, eu sou o professor Douglas Gomes e estou aqui no canal do professor Demóclis Rocha para a gente fazer uma colaboração sensacional. Se você quiser conhecer o meu canal, o link está na descrição do vídeo. Se você apoia essa iniciativa, essa nossa colaboração, você deixa o seu joinha e já se inscreve aqui no canal do Demóclis. Vai ser uma alegria ter você por aqui aprendendo muita matemática. Nós vamos resolver um problema de física. Este problema de física agora é a respeito da questão do Enem sobre conservação da quantidade de movimento, que também sapeca lá na história do princípio da ação e reação terceira, Lady Newton. A gente vai aprender legal com essa questão a base para você conseguir entender a questão que caiu na prova do Enem de 2018, que foi uma das mais polêmicas do ventilador e a vela, perguntando para onde o carrinho vai. Então, vamos à leitura da nossa questão. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa de 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa, 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 m por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após esse empurrão? Eu vou fazer uma ilustração para que a gente consiga comentar melhor esse assunto. Vem aqui comigo. Você nota agora, aqui na ilustração, que nós temos inicialmente o nosso cosmonauta e a bomba do sistema de refrigeração em repouso. Douglas, por que eles estão em repouso? Porque o enunciado nos disse. Olha bem aqui, inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso. Olha que informação importante. Nós também conhecemos a massa de cada um deles. Nós sabemos que a massa do cosmonauta, com todo o seu equipamento, dá 90 kg. E a massa da bomba, 360 kg. Mas, depois do empurrão, diz aqui que a bomba adquire uma velocidade para a direita com o valor, vamos chamar aqui de VB'. A velocidade dela depois do empurrão é igual a 0,2 m por segundo. Então, isso aqui é um dado do nosso enunciado, que a gente não pode deixar de destacar. A pergunta é, havendo este empurrão de um com o outro, com que velocidade o nosso cosmonauta vai se deslocar no sentido oposto? Ele já diz aqui que é no sentido oposto. Então, saiba, quando você quiser se movimentar, você precisa empurrar algo no sentido oposto. Quando você anda, você pode não perceber isso, mas você empurra o chão para trás. Então, para você ir para frente, você empurra o chão para trás. Até um carro faz isso na hora que as rodas vão girar, elas empurram o chão para trás para poder irem para a frente. Isso daí é o que diz a terceira lei de Newton. Quando nós temos a Terra por perto, nós fazemos força na Terra e nos movimentamos com ela. Mas aqui no caso do astronauta, do cosmonauta, é sinônimo, viu, essas duas expressões. No caso aqui do nosso cosmonauta, ele acabou empurrando a bomba. E no que ele empurra a bomba para um sentido, ele vai no outro sentido. A segunda lei de Newton, a segunda não, a terceira lei de Newton, nos diz que para toda ação há uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que com sentido oposto. Aí você chega e fala, Douglas, é a mesma intensidade, é a mesma velocidade? Não. Por que motivo? O fato de ser a mesma força não nos garante que se adquire a mesma velocidade. Por quê? Porque a segunda lei de Newton, agora é a segunda mesmo, ela vai ser igual, vai dizer que a aceleração é igual à força resultante dividida pela massa. É isso que vai acontecer. Se a aceleração é a força resultante pela massa, mesmo os dois estando sujeitos, a mesma força, porque a força que vai atuar aqui em um tem a mesma intensidade, a mesma direção, mas o sentido oposto que a força que vai atuar no outro. Então, apesar de ser a mesma força de mesma intensidade, aquela que tiver a maior massa, que aqui no caso é a bomba, vai adquirir a menor aceleração. Douglas, mas por que isso acontece? Numa divisão, quanto maior for o divisor, menor vai ser o resultado da divisão. Qualquer dúvida, pergunta para o Demóclis, ok? Ele é especialista em divisão, você já sabe disso. Pois bem, voltando aqui. Então, quem tem a menor aceleração adquire a menor velocidade, que é a que a bomba, o rapaz aqui, ele vai adquirir uma velocidade maior. Isso já te ajuda a marcar. Você vai ver que, das opções, quem é maior do que 0,2? 0,4, 0,5 e 0,8. Você já mata este e este aqui. Então, se for para chutar, você já sabe que agora você tem 33,3% de chance, aproximadamente, de chegar à resposta correta. Mas a gente vai usar, para resolver este problema, o princípio do sistema isolado. Em um sistema isolado de forças externas, que é o que acontece aqui, com o cosmonauta e a nossa bomba de refrigeração, esses dois só têm forças internas. As forças externas não vão ser consideráveis durante este empurrão. Então, ao final do empurrão, sabendo que apenas as forças internas atuaram, nós dizemos que houve a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento que é definida como produto da massa pela aceleração. Vamos equacionar isso. Como eu havia falado para você, a gente vê aqui que, em um sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento, que é o produto da massa pela velocidade, se conserva. A massa vezes a velocidade, depois, isso aqui somando o do cosmonauta com o do sistema de refrigeração, MBVB', vai ser igual a MCVC mais MBVB. Mas nós já vimos pelo enunciado que o valor dessas velocidades iniciais é zero. Elas estão inicialmente em repouso. Então, isso aqui tudinho vai dar zero. De tal forma que você vai poder passar aqui para o outro lado, o nosso MBVB', e escrever que o valor de VC' vai ser igual a menos MBVB', dividido por MC. eu isolei o VC', que era o nosso objeto de estudo. Nós queremos saber qual é a velocidade do cosmonauta. Agora, nos resta substituir os valores. Substituindo os valores aqui, vai ficar menos 360, vezes a velocidade aqui, que é zero vírgula dois, isso daí, dividido por, cadê, cadê, cadê? 90, que é a massa do cosmonauta. Está aqui. 36 vezes 2, 72. 72 dividido por 9, dá 8. Então, na hora que nós formos dividir isso daqui, nós vamos pegar 0,8 como resultado. Então, a resposta é menos 0,8, ok? metros por segundo, que é a unidade da velocidade. Douglas, então, vou marcar a opção E. Mas de onde veio esse menos aí da história? Este menos, ele vai acontecer pelo fato de que está no sentido oposto. Então, nós vamos dizer que a velocidade do cosmonauta, por estar no sentido oposto àquele, vai ter o valor de menos 0,8 metros por segundo. E aqui vem a parte mais legal da história. Se você estiver no espaço e quiser se movimentar, você vai ter de empurrar alguma coisa. Um foguete, por exemplo, ele fica jogando um jato de gases num sentido para poder ser empurrado para o outro. Então, é assim que a gente consegue o que nós chamamos de propulsão. Então, na hora que você for resolver o problema do ENEM de 2019, que está lá no nosso canal, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Você vai usar essa ideia. Você tem de se perguntar, eu estou jogando um objeto em que sentido? Dependendo da resposta, você vai no sentido contrário. Então, pergunte-se, faça essa pergunta a você, na hora que estiver resolvendo a questão do ENEM 2018, para 2019 acontecer a matrícula. Acesse lá o nosso canal. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, acessa lá o canal. Não deixe de deixar aqui o seu comentário. Deixe um sorriso feliz, se você apoia essa nossa iniciativa, Mido Demócris, de a gente fazer essa junção, essa colaboração da física com a matemática. Um forte abraço. Foi uma enorme alegria estar aqui com você. Até breve.